Sejam bem-vindos ao nosso primeiro estudo desse ano. Graças às interrogações da Brenda, ela tem uns oito aninhos mais ou menos, oito e nove. Então, ela viu que o número três, seis e nove define praticamente tudo na criação divina. E essa pirâmide foi escolhida por conta desses três números. Nessa base aqui, três, seis e aqui é o nove. Três vezes três dá quanto? Três vezes seis. Dezoito. Um mais oito. Três vezes nove. Dois mais sete. Então, sempre. E nós colocamos o nove como o próprio Cristo. Ao três, a alma e aqui a nossa consciência. De modo que ele é a essência que nutre e norteia a consciência. A pirâmide para nós simboliza a consciência. O olho quando nós despertamos essa consciência. E Fribonacci fez uma sequência desses números. Nós vamos colocar para vocês aqui a sequência dele. E depois a explicação de um estudioso de física, de astronomia, de cosmologia. E aí vocês vão ver e depois nós vamos trocar ideias. Com como que é a criação divina. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Deus criou todas as coisas conforme está na Bíblia? Foi criando cada coisa ao seu turno? Ou criou só uma coisa que dá origem a todas as coisas? Ele só criou uma única coisa. Que é o que nós chamamos de espírito. Que é o átomo primordial. Que é a mona da primitiva. Como matéria-prima do cosmos. E é essa energia, esses fascículos de luz. É que dá forma a todas as coisas. Conforme vocês viram ali. Então na natureza repete os padrões. Que na matemática nós chamamos de fractais. Que dá origem a tudo. Aos nossos corpos. As nossas roupas. Aos nossos calçados. Agora, como manter isso em harmonia? O próprio pensamento é vibração. Vibração é energia. Energia coagulada. Tecidos ou qualquer coisa. Então quando nós pensamos. Nós estamos lidando com a única energia. E criando padrões. Então nós colocamos no livro. O mesmo que vocês viram ali com. Nosso irmão. Fribonassi. A vida começa. Com pequenas partículas. Em forma de vórtices. E a partir dali. Dá origem a todas as coisas. Vocês viram lá. No caso do caracol. Mas tudo. Exatamente tudo. Tem formas piramidais. Não existe nada que escapa. Desta forma. Por isso que para os egípcios. Tudo na natureza. Tem forma piramidal. Inclusive. A consciência. De forma que. Se olharmos para o nosso corpo. Dentro da glândula pineal. Por exemplo. Tem cristais de apatita. Mas o formato. Mas o formato. É piramidal. Se olharmos para certas células do nosso cérebro. Elas tem formas piramidais. Se tivermos olhos de ver. E mergulhar o nosso. Universo mental. No mundo subatômico. Infratômico. Que é antes do sub. E depois começar. Analisar o mundo intratômico. Vamos ver. Os mesmos formatos se repetindo. E quando desarmonizamos. Essas formas. É o que nós chamamos de doenças. Porque se o pensamento estiver perturbado. Você. Dizima. Seus óvulos. E jamais pode conceber filhos. Você vai trazer uns quatro centos. Mas eles não se renovam. Mês a mês eles vão chegando. E o pensamento masculino idem. Então ele vai deformar. Assim como feminino. Ou matar as formas. No caso masculino. Os espermatozoides. Isso é André Luiz. Na obra Missionários da Luz. Então todas as vezes que eu penso. Em harmonia. A música é a médium da harmonia. Então se eu penso na harmonia. A harmonia é a lei que governa o cosmos. É o que nós chamamos de evangelho. Agora quando a gente fala de evangelho. Pensamos que é um livro. Não é? Evangelho é uma força tridimensional. Ela é vida. Aqui o número três. É vitalidade o número seis. E lá em cima está a força que rege. A vitalidade. Para a eclosão da própria vida. E quando queremos curar-nos de todas as feridas. Se a mente harmoniza-se. Sara-se todas as coisas. Porque a mente é o nosso dínamo criador. Ou o nosso laboratório. O pensamento é a nossa capacidade criativa. Ou o arquiteto dentro desse laboratório. A vontade é o gerente desse laboratório. A inteligência define o conhecimento. Para agirmos nesse laboratório. Se não sabemos o que pensar. Vamos pensar qualquer coisa. O que o meio nos ofertar. E etc. Então quando compreendemos que o nosso corpo. Aparentemente é um. Mas se olharmos mais detidamente é muitos. Porque tem vários sistemas. Olhando grosso modo um sistema. Ele parece um. Mas se olharmos mais detidamente. Ele tem vários órgãos. Olhando superficialmente um órgão. Ele parece um. Mas se olharmos mais profundamente. Ele é feito de tecidos. Analisando os tecidos. Parece apenas um. Mas se estudarmos um tanto mais. Vamos ver que tem. Um número enorme. Nós já estamos estudando na espiritualidade. 52 tipos de tecidos. Só no corpo biológico. Porque não é só ele que tem tecidos. Mais de 380 dimensões nesse corpo. E a ciência acadêmica já descobriu um multiverso dentro do cérebro. Você viu essa informação? Um multiverso dentro do cérebro. E quando olhamos para esses tecidos. Vamos perceber que eles são feitos de coisas menores. Que são as células. E se analisarmos. As células são feitas de moléculas. Se analisarmos as moléculas. São feitas de átomos. Se analisarmos um átomo. Ele surge da energia neutra. Que se condensa no núcleo. Se transmuta em próton. E se metamorfoseia em elétron. Para dar origem à consciência do átomo. Mas se olharmos antes da energia neutra. Vamos ver o mundo subatômico. Os quarks. E todas as partículas subatômicas. Se quisermos entender a origem delas. Elas nasceram da matéria mental. E a matéria mental. Do que nós chamamos de fluido cósmico ou universal. Só que quem dá origem a esse fluido. É o espírito. O princípio inteligente do universo. Então eu fico tentando imaginar. E os meus neurônios. Porque pensar consome energias. Às vezes durante uma palestra de uma hora. Eu chego a perder quatro massas físicas do meu corpo. Quatro quilos de massa física. E alguém que quer emagrecer é só fazer palestra. Porque é um dinamismo irrefriável da mente comunicando com as células. E a mente dependendo da harmonia. Ela gera o que nós chamamos de plasma. A ciência acadêmica também já reconhece. Mas não é o plasma do sangue. E nem o líquido intracelular. Nem o extracelular. É um plasma sutil. Que é uma vibração no interior dos microtúbulos. E o formato deles é em microvórtices. Então esses microvórtices já começam na origem da vida. Que é esse plasma que vai gestar as organelas e tudo que existe dentro das células. E depende do nosso pensamento. Da harmonia dos nossos sentimentos. E principalmente daquilo que ouvimos. O que ouvimos organiza ou desorganiza o nosso quadrato. Se fixarmos o nosso olhar. A partir do momento que eu fixo o olhar. Em um quântum de energia, por exemplo. Que é a menor partícula da luz. Quando eu não olho, ela é uma onda. Ela está brincando de viver. Quando eu olho, ela se torna uma partícula. O colapsar da onda. Ela se torna real. E começa a me observar por sua vez. Por mais que tomemos todos os medicamentos do mundo. Medicamento não cura. Porque medicamento é um estado perturbador dessa vibração. E ele está ali como dentista. O que você fez? Você estudou praticamente. E eu falo que todo dentista estuda anatomia, fisiologia. E é praticamente um clínico geral. Pelo menos da área que ele vai mexer. Ele tem que entender o suficiente. Se o dentista estiver em desarmonia. Os seus pacientes desenvolvem cáries. Muito rapidamente. Mas se for como os que tratam dos meus dentes. Eu tenho anos. Eu tive alguma cárie quando eu fui lá. Então, quantos anos que já temos que a gente se conhece? Depois que eu descobri isso. Agora, quando eu usava a palavra em desalinho. Quando as minhas emoções eram totalmente desgovernadas. Os pensamentos em desequilíbrio. E eu cheguei a perder dois dentes. E vivia lá com dores de dente. Inchava e aquela coisa toda. Então, nunca mais eu tive dores de dente. Nunca mais tive dores de ouvido. Porque uma vez houve uma infecção tão grave no dente. Que ela explodiu e vazou pelo ouvido. Você já viu alguma coisa assim? Alguma coisa absurda. Só que lá na roça a gente só tinha azeite de mamona. Então, a gente esquentava azeite de mamona. Sarou. Não sei como. Eu não fiquei surdo. Mas quando você recusa a ouvir tal coisa. Você precisa definir o que você quer ouvir. Porque é um dinamismo irrefreável. Por exemplo. Aqui na periferia você tem as orelhas. Os canalizadores. Da estrutura do ar. Que trazem em si o som. Mas depende da harmonia da cortinazinha que está aí dentro. Que chamamos de tímpano. Para você definir. Grosso modo aqui fora. Se vale a pena continuar naquela frequência. Se aceitar. Ela entra no ouvido médio. E já vai incorporar-se. Impregnando o martelo. Refletindo na bigorna. Bigorna no estribo. E dependendo se você está gostando. Ela leva para o universo cocleal. Onde está o líquido. Que é um plasma muito sutil. Dependendo da vibração. Você cria o que nós chamamos de labirintite. Se é uma vibração densa. E ele que define. Se eu estou de pé. Se eu estou deitado. Se eu estou... Se ele não tem o movimento harmônico necessário. Eu fico tonto. Você entendeu? Carente. Certo? Às vezes você fica carente. E quer ouvir as palavras que você enquadrou. Se não ouvir as palavras. Você não sai da carença. Mas quando a coisa está harmônica. Tudo ali flui harmonicamente. E os cílios sutilíssimos. Após esse universo. Vai levar as informações para o interior da estrutura cerebral. Que vai definir se encontrar as respostas ali. O que é que está acontecendo aqui fora. E tudo no universo é harmonia. Então o nosso subconsciente. Ele trabalha em perfeita harmonia. O inconsciente. Que é o nosso umbral. Jamais entraria no subconsciente. Se não fosse o consciente. Que é o nosso espaço. Então se eu não mudasse a frequência do pensamento para negativo. Se eu não julgasse. Se eu não condenasse. Se eu não lamentasse. Se eu não me culpasse. Etc. A harmonia da minha subconsciência. Se eu gerenciaria o universo. Mental. Psíquico. Físico. Emocional. Na mais perfeita harmonia. Mas quando eu abro os espaços. No consciente. Eu perturbo o automatismo do subconsciente. E o mundo. Perispiritual e físico desgovernam. É o que nós chamamos de doença. E quando eu volto ao estado de harmonia. André Luiz. Tudo se restaura quase instantaneamente. Então se eu parar de perturbar os íons psíquicos. Tudo se restaura. Aí nós não entendemos a vibração dos alimentos. Porque alguém altere essa vibração para gerar vícios. E viciando o corpo. A gente traz o alimento adulterado. E não temos harmonia. Por isso que se prova hoje. Com atitudes simples. Como o doutor Dayan fala. Se é de cascar. Pode comer. Agora se é de abrir a embalagem. Então procure. Dá falta. Ou evitar. Mas hoje até o de cascar. Quem é que plantou? O que você pôs lá como agrotóxico? Quantos venenos você pôs? Como você estava? O que é que você estava pensando? Você queria criar algo para vender e ganhar dinheiro? De preferência muito belo. Para chamar atenção. Porque se não. Se for aquela coisinha xoxa. Então você vai usar os venenos adequados. Para criar uma forma bela. Mas dentro. Uma perfeita desarmonia. Mas mesmo ele estando com esse processo. E com esse projeto. Se você estiver em harmonia. Você coloca tudo que ele desarmonizou. Em harmonia antes de comer. Porque o seu campo está harmônico. Então antes do alimento dele chegar no seu campo vibracional. Tudo que ele aparentemente desorganizou. Para viciar o seu corpo. Você já reorganizou. E vai transformar no que você realmente necessita. A desarmonia normalmente está nos olhos de quem vê. Calma lá. Vai chegar onde você quer. Então se aparentemente você viu a desarmonia em uma coisa. O seu desequilíbrio começou ali. Mas se você não viu. Mas o que eu plantei está desarmonizado. E você não teve o cuidado. Pelo menos. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Não se apresse. Então você traz algo para dentro do seu universo. Aparente e desarmônico. Mas você ainda. Por falta de maturidade espiritual. Segundo o João Adelante. Você não construiu a virtude chamada gratidão. E a gratidão é mãe da alegria. E a alegria é mãe da esperança. Pelo processo de gratidão. Você desenvolve a alegria que abre os espaços. No aparente desarmônico. Para que o que você deseja como harmonia. Governe aquilo antes que chegue em você. Então a harmonia começa na ignorância. Não é onde você queria que chegasse. Certo? Então quando você ignora. Que na realidade. Tudo é harmonia. E alguém por desconhecimento. Pensa que desorganizou. Sem saber que qualquer um que esteja em harmonia. Pode reordenar. Então se você é grata. Pela pelo processo de gratidão. Que é filha da maturidade. Do conhecimento. Do discernimento. Então você gestou a alegria. E essa alegria de viver. Além de gerar a generosidade. Segundo o Joana de Angeles. Ela gesta a esperança. E a esperança já é a doce presença do amor. E o amor ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Por isso que a ciência acadêmica provou que a alegria, esperança e gratidão cura todas as doenças. Mas não é da boca para fora. Agora pode. Agora vamos chegar. Então vamos só definindo. Então você necessita de algo para estar bem. De onde você chegou a essa conclusão? Você mesmo disse que estava em uma certa carência. Carência porque se tudo tem esse formato. E no topo desse formato sempre está o Cristo. Representando Deus. Ou seja, Deus é onipresente. Ele está em tudo. Eu sei, eu entendi exatamente. Você quer saber se começa de dentro para fora. Mas eu te dei todas as dicas. Você viu que pode começar no alimento. Pode começar de fora para dentro a desarmonia. Ou de dentro para fora. De fora para dentro. Se alguém te prepara ou desorganiza uma coisa. Você está distraído. Você traz do jeito que ele. Porque você também está desorganizado. Então você não tem mecanismo ou vibrações harmônicas para reordenar aquilo. Então do jeito que está lá, chega no seu espaço. Então você pode desarmonizar-se com um simples alimento. E às vezes com um simples copo d'água. Eu estou em desarmonia. Desarmonizo a água. E te oferto. Você está distraída e não tão harmônica. A minha perturbação, porque a água é um elemento vivo. Vocês chegaram a prestar atenção quando ele fala que os números são seres vivos? Então tudo é vivo. Tudo vibra em uma frequência. Então dependendo da sua frequência. Isso é um experimento científico que estão fazendo. Um grupo recitando mantras. Oração, meditação. Eles entram em êxtase. Aí colocam cascavés para picá-los. E o veneno torna-se inócuo. Comidas em decomposição. Não afetam seu organismo desequilibrando, por exemplo. Então onde está a perturbação? Inicialmente a fonte é dentro. De harmonia ou desharmonia no nosso caso. Porque se não está harmonizado dentro, o desarmônico de fora perturba um tanto mais. Por isso que o corpo pode gerar enfermidade na alma. Se não cuidarmos dele. Com alimentação eu posso gerar o câncer, por exemplo. Ou a ambiência para que ele ecloda. Ele é um bacilo psíquico. Mas precisa de uma ambiência. Agora se eu estou diabético e não mudo a ambiência. Sara? Só porque eu estou tomando insulina. Às vezes a célula cria resistência à insulina. Eu posso tomar. Por isso tem pessoas que começam com um comprimidinho. E depois já vai para uma dose e vai morrendo. Ele vai se decompondo até perder a vida. Então quando nós entendemos isso e cuidamos simultaneamente. Porque eu estou dentro e estou fora. O corpo físico não é uma expressão da consciência. Aqui é o efeito de você. Aqui está a sua causa. Aqui aparentemente você não está vendo. Mas é a energia do seu íntimo, da sua consciência que materializou-se. Agora não tem como dissociar o corpo da sua consciência. Se desarmonizar o corpo e essa consciência não tiver conhecimento suficiente. Ela desarmoniza-se. E o corpo morre. Pode. A harmonia, a desarmonia do ser. Ela pode ser restabelecida através de algo ou de outro. Ou ela é pura, exclusivamente, restabelecida dependendo do próprio ser. Ou se ela apenas pode ser auxiliada por outro ou por algo. Vamos lá. Por algo ou alguém. Mas especialmente. Somente tem autoridade para restaurá-la. É o próprio ser. Algo. Uma medicação. Pode, aparentemente, fazer cessar a dor. Mas não resolveu a causa. Que depende da mudança de comportamento. Alguém. Eu posso te dar um passo. Posso fazer uma oração. Aparentemente houve um alívio. Mas se você não mudar a causa. Então os elementos externos. Quer sejam seres. Que podem nos orientar. Nos benzer. Nos vai aliviar. Então, deu uma... Começou. Como se eu fosse lá na sua casa e fizesse uma faxina. Então, aparentemente, ficou arrumadinho. Agora, se você não cuidar do que foi feito. Daqui a pouco, está tudo desorganizado outra vez. Por isso que a lei assim define. Eu estava escrevendo ainda essa semana. E onde Joana de Angeles fala. Que ela pode todos os seres tentar nos auxiliar. Mas sem a nossa participação, não tem como. Porque normalmente, alguém que nos auxilia, como um mecânico que pode reorganizar o seu carro. Se você não aprende a dirigir mais adequadamente. Que às vezes a sua maneira de conduzir o veículo. Por exemplo, a minha maneira de conduzir o veículo. Por exemplo, o Cruzer, por exemplo, faz 13 quilômetros com um litro de etanol na estrada. Mas eu tenho amigos que tem o mesmo carro e faz nove. Outros faz até sete. É o jeito de dirigir e a harmonia na direção. Então, se passa alguém que te atropela a sua vez. Então, o sinal está aberto para você. Mas o outro está apressadinho e você desarmoniza. Qual carro vai consumir mais combustível? O seu, não é o dele. O dele já nem sabe. Qual carro vai quebrar primeiro? Porque para ele, ele está certo. Tecnicamente, ele está em harmonia com o universo consciencial dele. Ele acha que é esperto. Ele não entende. Por isso que eu falei que era a ignorância. Só quando tiver o discernimento, aí que ele vai perceber a desarmonia. E não é só o carro. Pode ser o computador. Tudo à nossa volta começa a desorganizar quando a gente não está bem. Não é verdade? Então, quando o corpo está em desarmonia e uma energia diferente entra tentando auxiliar, às vezes instantaneamente, como você está sentindo agora, como se fosse um frescor. Um aparente alívio. E se você respirar e ir desejando essa harmonia, você vai perceber que o ar traz mais força pacificadora do que o que eu estou fornecendo para você. Porque o ar representa toda a natureza. Por isso que se estuda em yoga, os mestres de yoga, por exemplo, com a respiração, eles pacificam as emoções. Agora, com o psicotrópico, pacificamos as emoções. Às vezes trava até a nossa língua, né? E não pacifica. Agora, com a respiração, você tem feito isso? Disse um hábito? De manhã, olhando o sol, abraçando o ar. Tem árvore no seu quintal? Plantar uma árvore lá para ela abraçar. Não vai ser concorrente sua, não. Qualquer não tem espinho, não é? Então, tá. Aí abraça, porque ele está em contato com a terra. Então, o energismo das árvores, das plantas, da própria terra, o ar que respiramos, o sol, tudo vai ajudando-nos a reequilibrar. Só que esta harmonia que a natureza está fornecendo é diferente da harmonia do ser individual, porque é uma coletividade, uma coisa descomunal. Então, reequilibra muito mais rápido do que qualquer tratamento com paliativos. Porque ali é um reequilíbrio real que você está buscando. Então, você se predispôs a uma boa música, a oração, um bom filme, alguma coisa que mude a frequência, que nos motive para a vida. que traga entusiasmo. Porque a gente perde o entusiasmo pela vida. Do Promo. Então, toda vez que vem... Então, aquele conceito de como vem, que é para ser resolvido... Então, vamos lá. E assim, outra coisa, já enganou a minha pergunta, você falou que vem do sub, né? Mas, tem uma dúvida que você vê uma desarmonia, né? Um ser que não sabe como não dá. Então, ele é desarmonico, ou no meio que ele está definido, ou ele traz também, né? Vamos lá. Quem assumiu o comando agora, está nos novos programas que foram gravados, vocês vão ver algo diferente. Pegam a frigideira, imaginem a frigideira, vocês vão fritar um ovo. Agora, quebra o ovo dentro da frigideira. Ele esparramou. Aparentemente, a gema ficou no meio, não ficou? Então, o meio seria a nossa essência. É o número nove. É o topo da pirâmide. Toda a clara é o nosso umbral, que a gente chama de inconsciente. O subconsciente é o meu setor de trabalho no processo encarnatório. Então, eu escolhi algo da gema do ovo, para gerenciar esse espaço, que a gente chama de colônia espiritual. Você pode imaginar o nosso lar de André Luiz. Então, o que você está vendo dentro da estrutura da colônia do nosso lar? O governador da colônia, a alma. Todos os demais seriam as virtudes superiores à própria alma. A Veneranda, o Clarencio, todos eles eram superiores ao próprio governador. E os resgatados do umbral, os seres com predisposição de mudança, que também está dentro do subconsciente. Então, só entraram o que esses seres selecionaram. Lembra que quando eles iam buscar os assistidos, só resgatavam o ser que se predispunha? Às vezes jogavam uma rede fluídica, só quem tinha boa vontade, conseguia, tinha força para segurar e ser pescado com essa rede, dependendo dos abismos onde estavam. Não sei se você leu alguma coisa assim nas obras de André Luiz. Então, quem veio para a colônia, está predisposto. Então, ele não vai criar desarmonia na colônia. Mas, não ficou alguém na periferia? Porque, tecnicamente, a colônia está dentro do umbral. O umbral, no caso, o subconsciente, dentro desse umbral, ele pode estar muito próximo da gema. Depende da alma e dos elementos que vão governar aquela colônia. Eles precisam ficar próximo da essência para não perder o equilíbrio. Mas, dependendo do seu cabedal, que é o exemplo que nós damos, nós escolhemos encarnar lá na periferia, lá no outro extremo. Mas, durante milênios, nos preparamos para isso. Por isso que eu falo, eu estou aqui nesse extremo e tudo que eu faço aqui, eu atravesso o umbral inteiro, convidando o povo para ir lá para o superconsciente. Mas, eu posso construir apenas algo muito próximo. Então, vai depender da habilidade de quem vai governar o contexto. E, no caso, inicialmente, a alma e as virtudes, que seriam os ministros, que vão ajudá-la nessa governadoria. No caso, lá da colônia Nosso Lar, vocês viram que, por influência, a própria colônia, quando foi ser criada, isso está lá, claramente, na obra Nosso Lar. Então, aqueles engenheiros de mentes quase divinas, que seriam as virtudes, vindos da superconsciência para construir o espaço, entremeio àquela construção magnífica, os silvículas, os elementos constituintes do umbral do inconsciente, construir algo no meio da construção deles. Então, imagine quando a gente vai pensar, mesmo em perfeita harmonia, não aparecem pensamentos perturbados. Agora, eles não pararam para dizimá-los, para expulsá-los, porque sabiam que eles eram filhos de Deus também. se eles cuidassem do joio, eles perderiam o trigo. Então, eles não perderam a sua atenção. Continuaram cultivando o trigo, e o próprio trigo ia transformando o joio. Mas, houve época que a colônia desequilibrou, desequilibrou, mesmo os que lá estavam, que já se alimentavam só do ar que respiravam, da luz, da água. Já tinha gente trazendo até carne para fazer churrasco lá. E levou mais de quatro décadas para rearmonizar, graças à presença de 200 técnicos de outra dimensão. Quer dizer, da gema do ovo, que veio para ajudar aquela equipe que, mesmo estando lá veneranda, na regência do Ministério da União Divina, a única que viu Jesus na superconsciência, a gema do ovo, pessoalmente, mesmo ela estando lá, não conseguiu harmonia. Precisaram assistência de uma equipe de 200 especialistas, com certeza superiores a todos eles que estavam lá, porque senão não tinha, não tem sentido vir alguém se ali já tem alguém superior. Então, quando nos falta uma capacitação, onde desarmoniza? Então, a alma, ela experienciou na estrutura de uma árvore, mas ela é apenas uma semente agora. Ela ainda não sabe ser árvore. Por isso que Joana de Anjos fala, quando essa alma adquire um processo de maturidade, agora ela cria a gratidão, que é uma de suas virtudes. Antes tinha virtudes ali ajudando-a, agora ela começou a criar os seus. Com o exercício da virtude, ela cria a alegria, que cria a generosidade, que cria a esperança e vai dando sequência, porque quando uma célula é fecundada, ela vai multiplicando-se, criando os órgãos, criando sistemas e etc., criando o corpo. Ficou muito confuso? Então, você pode ver que cada um tenta, estou imaginando ali o que nós passamos, enxergar Deus na natureza. Como que ele fez essa arquitetura? Porque você olha para a repetição de certos padrões, você perca determinada árvore, vai repetindo o padrão nas folhas, nos galhinhos, até formar. E você vai em Minas Gerais, lá onde eu nasci, que eu estive lá agora em dezembro, qual o seu nome? Leandro, ele é o cara para fazer as matrizes do alho para a gente poder plantar o alho roxo. Mas aí a Silvana vai plantar o alho. Ele te deu o alho roxo e quando você planta, ele fica branco. Você é o seu nome? A Maria está do seu lado, divisa, o dela fica roxo. Está acontecendo isso em Minas Gerais, na minha terra. E não é só isso que está acontecendo lá. Tem um moço que tem uma, vamos falar assim, uma lavoura de uma floresta de pé de mangas e ele colhe mangas o ano inteiro. E aí perguntaram para ele, mas qual você planta cada uma numa época? Não, eu converso com elas. Ele passa e define as fileiras, vocês vão produzir tal mês, vocês tal mês e todo dia vai lá conversar. agora tem um outro moço que deu origem até um globo rural, foi lá, a Embrapa ajudou, mas os abacates que ele produz é diferente de todos os concorrentes. Só que os donos todos os dias vai na mão de cada um dos funcionários e aperta e agradece. E o primeiro dinheiro é para o seu salário. Se sobrar, vai investir na empresa, não é o primeiro. Então, qual o segredo? E o outro tem a mesma indústria, mas não gosta de gente, não gosta de fornecedor, etc. Um produto de má qualidade. E o produto dele tem resistência não sei quantas vezes maior do que o produto do outro. Pega o abacate lá do outro, pode durar três dias e o dele vai durar quinze dias, por exemplo. Então, essa harmonia, desenvolver um estado de justiça, de solidariedade, fraternidade, eles não se acham maiores do que os funcionários. Se acham uma grande família e trabalham em harmonia. Então, chega o motorista para carregar, ele é tratado com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a harmonia, porque é um parceiro. Sem o motorista, sem o caminhoneiro, não vai levar. Então, todo mundo tem valor. Ele procura respeitar a natureza, o agrotóxico usa o mínimo, o necessário, o suficiente e está chamando atenção nessa região. Mas o que eu achei o máximo foi o alho. Todo mundo recebe a mesma semente e na hora do plantio e tem pessoas que nem caroço produz, só vira rama. Então, que harmonia que nós desejamos para as nossas mentes neste instante, sendo a mente uma emanação dessa gema do ovo, da consciência profunda, desse número nove e sendo ela o número seis e os veículos de expressão o três e ela se predispondo a essa harmonia para tornar-se um com a essência porque o três que é a energia do corpo físico do perispírito vão gerar energias para a mente transformar instintos em virtudes e a mente vai sublimar virtudes e entregar para a consciência o seis entregando para o nove e esse Deus em nós esse Cristo em nós representado pelo nove vendo o esforço do seis do três ou vendo o nosso esforço individual com certeza ele que já existe em nós porque é unipresente é uniciente sabe tudo a nosso respeito e é unipotente pode multiplicar as possibilidades então cada diminuto esforço de nossa parte ele vai multiplicar cem ou mil vezes mais segundo joana de antes e se a minha intenção é harmonizar o universo mental pensamentos sentimentos a imaginação palavra mentalizada ou verbalizada tudo na sequência se harmonizará quem comigo não se ajunta espalha disse Jesus a vibração de um pensamento segundo Leão Denis de um sentimento de uma palavra repulsa tudo que for contrário a essa vibração e atrai tudo que for semelhante se eu estiver em desarmonia e pensar na harmonia segundo Miramês eu me transformo em segundos numa fonte de harmonia se eu estiver desesperado e centrar a minha atenção na esperança eu transformo o desespero em pouquíssimo tempo em esperança e assim com as demais coisas se a paz do mundo começa em nós desejamos a construção dessa paz ciência a ciência da paz que vai gestar a autoconfiança que vai gestar mais paciência e assim sucessivamente conforme Joana de Angeles inspirem trazendo a natureza para dentro de si e expirem colocando a própria natureza a serviço da natureza maior Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem que o Cristo nos fortaleça no ideal do amor da verdade da justiça e que possamos sermos ou desejarmos ser os mais saudáveis mais harmônicos mais felizes mais pacíficos seres da criação em Deus que assim seja